É isso aí, mô bom, acorda pra tomar gagal, lasca! Hoje não tem cococó nem dança de rato, ô moleque, tô comendo água, vô? Hum, tô não, por quê? Ô, mudeu, hoje eu acordei pra beber. Bebe, negão, hoje eu acordei pra piritar o meu deus. Pirita, negão, hoje eu acordei pra comer água. Come, negão, hoje eu acordei pra mamar o meu bem. Lassa, coma, negão, ô, vou beber pra esquecer o meu problema. Bebe, negão, ô, vou beber pra esquecer minhas dívidas. Bebe, negão, ô, vou beber pra esquecer minhas angústrias. Oi! Bebe, negão, ô, vou beber, cojo quero alegria. Mudeu, ô, mudeu. Bebe, negão, ô, meu pai. Bebe, negão, ô, vou beber pra esquecer minhas dívidas. Olha assim, ó, é o Pai doce, milome, pito e rainha. Ô, mudeu, ô, bebe, negão. Cinquenta e um e caninha da roça, mudeu. Ô, como é bom. Tchau, tchau.